Depois de quase seis horas, foi controlado um incêndio no shopping no Brás, que fica na região central de São Paulo. Os bombeiros conseguiram combater as chamas e continuam no trabalho de rescaldo. Quem está por lá e traz as informações ao vivo, as mais atualizadas, é o nosso repórter David Diogo. David, boa noite pra você. Bom, pelo visto, ainda há uma fumaça intensa, né? Você está usando essa máscara facial, provavelmente, pra se proteger da fumaça resquício do incêndio de hoje de manhã. Boa noite. Como é que está a situação por aí, David? Boa noite, Amanda, Augusto, a todos que nos acompanham. Pois é, Amanda, a gente teve que usar máscara aqui, porque há muita fumaça nessa região, inclusive a área continua interditada. Parte da energia elétrica, né? Foi restabelecida em vários imóveis aqui da região do Brás, mas nesse trecho específico ainda está no escuro. O serviço ainda não foi restabelecido. Neste momento, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil trabalham no serviço de rescaldo, até mesmo para conseguirem avaliar o real dano estrutural que o imóvel sofreu. O incêndio começou por volta das seis horas da manhã, muitas lojas nem abriram, as chamas teriam se espalhado por mais de 200 lojas que fazem parte deste centro comercial. Treze linhas de ônibus foram desviadas em razão do incêndio. O Corpo de Bombeiros informou que a região segue, né, com pequenos focos de incêndios. As ruas Barão, de Ladário, Milha e Oriente permanecem interditadas. A causa do incêndio ainda será investigada, até o Ministério Público, inclusive, instaurou o inquérito para saber sobre a documentação, se estava em dia ou não. Mais cedo, o repórter Giovanni César esteve aqui, acompanhou desde o momento que começou esse incêndio, inclusive, a correria dos funcionários para salvar algumas mercadorias e o trabalho da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para combater as chamas. É o que a gente vai acompanhar a partir de agora, nessa reportagem que ele produziu para a gente. O incêndio teria começado em uma das lojas. Comerciantes que estavam dentro do shopping registraram o momento em que a fumaça tomou conta do local. De longe, era possível ver que o incêndio ganhou grandes proporções. Do alto, a imagem era assustadora. O caos se instalou na rua Barão de Ladário, uma das mais movimentadas do Brás, região conhecida por ser um polo comercial. Uma multidão se formou em frente ao local do incêndio, dificultando a chegada das equipes de socorro. Pessoal, outra linha aí, ó, por favor! A área foi isolada e o fornecimento de energia interrompido. Cerca de 400 imóveis foram afetados ao longo do dia. Linhas de ônibus precisaram ser desviadas. Aos poucos, caminhões de água chegavam no local para ajudar no combate. O desafio era vencer as labaredas para evitar uma tragédia. 24 viaturas e 76 pessoas participaram dos trabalhos. Os comerciantes ajudaram o Corpo de Bombeiros no sentido de mandar água para esse incêndio. Então, eles contrataram caminhões e pipas, mandaram para cá e, óbvio, a gente aceitou isso de maneira muito positiva e ajudou a gente a combater o incêndio, essa água mandada. Três pessoas precisaram de atendimento médico por inalarem fumaça. O shopping tem 200 lojas. São 18 mil metros quadrados. Comerciantes e trabalhadores tentaram salvar alguma coisa. A loja da Renata, que fica ao lado do shopping, foi atingida. Tiramos o que foi possível. Algumas coisas ficaram ainda, mas não tem mais como entrar. Já evacuou tudo. As paredes estão rachando lá do fundo. Aqui para tirar a mercadoria. Se se alastrar para cá, a gente tira a mercadoria. Para evitar que o fogo se alastrasse e atingisse os prédios vizinhos, os bombeiros fizeram um trabalho de resfriamento ao redor do local. Essa medida facilitou o acesso das equipes para combater o incêndio no interior do shopping. Se o prédio não oferece segurança para as equipes adentrarem, a gente opta por não entrar. A gente não vai colocar o nosso profissional do Corpo de Bombeiros em risco. Risco de desabamento, risco de esse incêndio aumentar e o nosso profissional lá dentro, risco diversos desse incêndio. O certificado de segurança do shopping está em dia, com validade até 2027. Já o alvará do Corpo de Bombeiros está vencido desde agosto. A avaliação do impacto do incêndio na estrutura do prédio está na fase inicial. Logo, para quem trabalha por aqui, o futuro é incerto. Estou praticamente desempregado agora. É louco. Vamos aguardar para ver o que vai dar. Agora a situação é a gente abraçar os amigos e pedir a Deus que melhore o mais rápido possível para a gente.